o que que eu peguei aqui hoje comendo tá comendo hoje aqui um arroz arroz com o que que ela come arroz com carne rapaz do céu galera hoje tá comendo um arrozinho aqui com carne aqui e ela tá aí olha como que ela come galera comeu tudo bastante tá limpou e comeu tudo comeu tudo seta aí agora para descansar um pouquinho olá galera amanhã vamos para o rio pescar abriu a pescaria para levar eu para o rio cedo amanhã pescar tô com medo de ir para o rio que tá cheio rio mas tá cheio rio em galera tá cheio que tá bufando e o pai falou assim isso que é para mim ficar longe da água que eu gosto de nadar e nada muito matado muito mesmo E aí